Música Fala rapaziada e beleza? Beleza, vou ver aqui, serem bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui com uma série que eu comecei Ai não, ai corpo, ai corpo, desculpa, eu nunca te pedi nada Com uma série que eu comecei há muito tempo atrás, mas eu não continuei ela Porque eu achei que vocês não curtiram muito ela Então galera, eu vou recomeçar a like com vocês Então se vocês querem que essa série continue galera Já deixem aquele like, aquele favorito aí embaixo, beleza? Que se tiver um feedback da horinha, eu vou começar a fazer dela todos os dias Beleza, deixa eu pegar essa terrinha aqui pra não deixar feia aqui né Aqui, beleza Bom, o que que a série consiste galerinha? Bom, eu tô jogando aqui o Minecraft na versão 1.2.6 E vocês viram que ficou a noite do nada né Do nada, do nada né Bom, o que que consiste esse negócio aqui galera? Bom, há boatos que o Herobrine está a solta aqui nessa versão galera Sim, tipo, o Herobrine ele está na versão 1.2.6 do Minecraft, entendeu? Então a gente vai ver se a gente consegue achar esse Herobrine aqui, entendeu? Então vamos lá né velho Bom, deixa eu pegar aqui, 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 aqui Beleza, uma crafting table É muito lento pra fazer as coisas galera Tipo, não é como, tipo, como é hoje em dia, tá ligado? Ó, pra fazer uma picareta Eu não consigo pegar aqui e arrastar, tá ligado? Eu tenho que fazer, tipo, um por um, entendeu? Então é bem complicadinho Olha a pedra, como que a pedra é galera Olha a conversão e como ela é, olha isso Mano, ela é muito diferente, tá ligado? Beleza né E bom, o Minecraft, antigamente galera Muita gente não gostava do Minecraft antigamente Porque era alguma coisa meio macabra, tá ligado? Mano, tipo, eu particularmente tinha muito medo do Minecraft antigamente, velho Eu não jogava de medo, velho Sério mesmo, eu não jogava de medo o Minecraft antigamente, velho Então, mano, sei lá, tá ligado? É um bagulho muito bizarro, cara Mas beleza Bom, deixa eu acabar aqui de pegar essas arrastas aqui Então galera, eu vou precisar muito da ajuda de vocês aí Pra fazer, tipo, pra procurar o Herobrine junto comigo Se você ver alguma coisa diferente aí, tá ligado? E quiser me mostrar, se ela tirar algum print É, você tira e me mostra, ok? Bom, deixa eu pegar essa crafting table aqui, mano Que eu vou precisar E olha como que a noite do Minecraft era sinistra, velho Olha isso Você não vê absolutamente nada, cara Nada Ai Olha esse esqueleto Sai 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 Sai, 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 sai esqueleto Sai esqueleto Sai esqueleto Matei Matei Tá E agora eu preciso de carne Eu preciso de carne Ai, meu Deus do céu Moiou, galera Moiou Não vou conseguir fazer nada Ai, ovelhinha Ovelhinha, ovelhinha, ovelhinha Me dá sua lã Me dá sua lã Me dá sua lã Aqui 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 Vamos dormir em cima daqui mesmo Dormir aqui em cima mesmo Aqui mesmo Aqui mesmo Aqui mesmo Vai, 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 vai Ixi, nossa, tem que fazer a cama Não era assim que fazia a cama Como fazer a cama Nossa, eu não sei então como faz a cama antigamente não Sinceramente, eu não sei como que faz a cama de antigamente, velho Nossa Moiou E não tem nem game mode, galera Nada Tipo, não tem nem chat Entendeu Então, caraca A gente se ferrou, mano A gente se ferrou Ai, tem um creeper ali em cima Meu Deus do céu Galerinha Serem que eu faço com facecam Comentem aí embaixo também, beleza Tem uma aranha ali, mano Eu preciso matar aquela vaca Eu preciso matar essa aranha sem que ela me toque Sem matar Não 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 matei, beleza Vaquinha Me dá essa carne Me dá essa carne Carne, 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 carne Ai, não veio carne Não veio carne Vambora, 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 vambora Ai, tem um zumbi ali Ai, tem um monte de coisa aqui Ai, alguém me helpa Ai, meu Deus do céu Alguém me ajuda Nunca pedi nada pra vocês Meu Deus do céu Caraca E não tem fome, galera Então, pra recuperar a vida aqui nessa versão É só com carne, velho Pra você ter uma noção, mano Então, mano Tamo muito ferrado, velho Tamo muito ferrado Eu tô com bastante Ai, meu Deus Tô com bastante medo, mano Porque não tem, tipo Sei lá, mano Ai, esqueleto Ai, não Ai Zig-zag 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 Ronaldinho Ronaldinho Zig-zag Ronaldinho Zig-zag Ronaldinho Zig-zag Vai, Dibra Dibre 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 Ai, moei Moeado 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 Sujo 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 Sai, sai, sai Beleja Boa, galerinha Caraca, velho Chico ia morrer Pra aquele esqueleto Juro Ok, tá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Chico ia cair agora Meu pai amado Meu pai misericórdia amado Meu pai amado Calma, calma, calma Calma Muita calma nessa hora Calmaria, calmaria, calmaria Vamos de volta Ai, que susto Filha da mãe Que susto de um zumbi Caraca, mano Zumbi me deu uma paulada Me matou, mano Um louco, tio Sai, esqueleto Caraca, tio O zumbi me deu uma paulada só Foi só uma na boca, velho Nossa, tio Sai fora Sai fora Nossa Foi só uma paulada na minha boca Que eu voei pra trás, mano Meu pai amado Tá Eu vim por aqui Aí eu subi aqui, né Aqui eu tomei um susto Eu acho, mais ou menos E foi esse zumbi que me matou Sai, sai Nossa, o zumbi tá mó paulão, velho Pegar as minhas coisas As minhas coisas As minhas coisas Pega, 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 pega Cadê minha espada? Ai, Creeper Cadê minha espada, velho? Ai, perdi minha espada Corre Por favor, corre Ninguém vai me pegar aqui Adeus, adeus, adeus Adeus Eu não quero que vocês me peguem Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Meu pai amado Caraca Caraca, velho Beleza, né Vamos continuar por aqui Vamos por aqui assim Caraca, velho Que susto, meu Minha espada sumiu Ela simplesmente, ela sumiu Ela evaporou, tá ligado? Eu vou entrar aqui, mano Eu vou entrar Vou entrar aqui Calma Vou fazer aqui Uma crafting table nova Muita calma nessa hora Aqui, beleza Vou fazer aqui uma Uma espadinha Tá bom, ok Pega a crafting table Que não tá fácil pra ninguém Fica de dia logo Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada mesmo, velho Nunca te pedi nada mesmo Nunca te pedi nada mesmo, Minecraft Fica de dia, por favor Eu nunca te pedi nada Ai Caraca Não, 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 não Ui, já, tô quase morrendo Eu tô quase morrendo Eu tô quase morrendo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma, 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 calma Calma que eu tô quase morrendo Meu Deus Meu Deus Eu vou ficar aqui até amanhã Juro Meu Pai Amado Mano, como assim a crafting Ai, meu Deus do céu Como assim não fazia lama Não faz cama, mano Será que era só aquela aqui de cima Que fazia? Não faz, velho Não faz Ai, galerinha, mano Tá quase amanhã Não, tá quase amanhã Sendo o caramba Tá quase amanhã Sendo o caramba, velho Meu pai amado Bom, galerinha Eu vou ficar com esse primeiro episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Se você curtiu, por favor Sente aquele like E aquele favorito aí embaixo Se você quer que essa série continue aí, beleza? Então, comentem também Arrebentem Deixar aquele like favorito Que eu só vou continuar a série Se o feedback for da hora Beleza, galera? Então, eu conto com vocês aí embaixo Com o like E com o favorito Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Bom, já saiu um vídeo aí Meio de meia Tá sentindo que três meia Vai sair outro Às seis meia E vai sair outro Às nove Então, fiquem super ligados aqui no canal, ok? Então, eu conto com vocês aqui no canal hoje E também fiquem ligados no Twitter No Instagram E no Snapchat Que eu sempre tô postando Tudo que eu tô fazendo Nas redes sociais, ok? Então, é isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like Favorito Como vocês tenham achado E é nóis Um beijo Um abraço E fui! Boaai E aí Tchau, tchau.